Embrapa 051 eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela uma linhagem de postura com aptidão para corte no final do ciclo rústica adaptada e brasileira desenvolvida pela Embrapa para auxiliar os pequenos produtores com uma genética produtiva e acessível nesse vídeo você vai conhecer mais da história da ave do padrão racial e das características produtivas dessa galinha incrível As poedeiras coloniais Embrapa 051 são galinhas híbridas resultantes do cruzamento entre linhagens Rhode Island Red e Plymouth Rock Branca selecionadas na Embrapa Suínos e Aves É uma linhagem que foi lançada em 2001 e aqui já tem uma informação importante A Embrapa 51 não é uma raça, é uma linhagem. Por que é uma linhagem? Porque é a oriunda de cruzamento entre raças puras que gerou um híbrido e esse híbrido então é uma linhagem altamente produtiva como é o caso da Embrapa 051 Sobre as características da ave, então elas apresentam uma plumagem com a coloração marrom bem intensa, uma boa produção de ovos, bem longeva e com boa rusticidade Elas iniciam a postura por volta de 20 a 21 semanas e produzem até as 90 semanas de idade Elas tem potencial para produzir nesse ciclo de produção 345 ovos por ave alojada durante o ciclo produtivo. O pico de produção dessa ave é de 90% e é alcançado por volta das 30 semanas de produção com o peso dos ovos superior a 56 gramas. O consumo médio de ração durante a fase de produção é de cerca de 115 gramas por ave por dia. É óbvio que isso vai variar em função do local, em função do manejo, em função do peso médio das aves e da época do ano. Ao final do ciclo produtivo, com peso corporal em cerca de 2,385 kg, permite um bom aproveitamento da ave para o consumo da carne. Então basicamente a premissa da Embrapa em 51 é você ter uma ave poedeira, rústica, adaptada, que ao final do ciclo te renda um bom rendimento de cortes de carne, tá certo? Então ela ter essa aptidão final para a carne. Então de maneira geral, a Embrapa Suínos de Aves, ela pensou em como mudar a realidade do produtor de aves brasileiro e a gente precisa voltar para o ano de 2001, que foi quando essa linhagem foi lançada, onde os produtores familiares trabalhavam com linhagens puramente caipiras, sem raça definida, com uma produção um pouco mais baixa, com o custo de produção mais alto, porque são aves que não eram tão eficientes em conversão alimentar, em produtividade, em viabilidade. E a Embrapa então trabalhou em cima disso para poder entregar uma linhagem que fosse igualmente resistente e também produtiva, né? Então isso lá em 2001. O negócio é que se você está vendo esse vídeo e você é um produtor que tem interesse em ter uma produção mais comercial de ovos, a Embrapa 51 talvez não seja a melhor opção para você. Vamos trazer um comparativo e eu vou falar de uma linhagem aqui que é a Lomambral e na minha experiência, né? Eu uso tecnista trabalhando com sistemas alternativos, sistema de produção caipira, enfim, já vi aves no campo de linhagens como Novogen, Highline, em sistema caipira e essas aves elas têm uma capacidade hoje superior de produção do que a Embrapa 51, tá? Então elas vão ter um consumo de ração muito próximo e vão ter uma capacidade produtiva maior. Então vamos ver aqui no vídeo, como eu comentei para vocês e é o que a própria Embrapa nos apresenta, com 90 semanas de idade as aves vão estar aí com 345 ovos por ave lojada. Se nós traçarmos um comparativo com a Lomambral, por exemplo, e eu não estou fazendo propaganda de linhagem, eu só escolhi uma para mostrar, com as mesmas 90 semanas nós temos 430 ovos por ave lojada, são quase 100 ovos a mais por ave lojada no mesmo período de produção. Então, para um produtor de subsistência que quer ter ali 50, 100 galinhas na propriedade, que tem um mercado depois para a carne da ave, a Embrapa 51 é muito interessante. Agora, se você quer pensar em um pouquinho maior escala, focado 100% na produção de ovos, talvez ela já não seja tão interessante assim. Um ponto muito interessante é que as linhagens de postura que nós temos comerciais, então Loman, Highline, Novogène, enfim, elas terminam o ciclo de produção não tão pesadas, então ali em volta de 2kg, 2,1kg, então a Embrapa 51 realmente termina o ciclo de produção mais pesada. E aí é que está, se você tem um mercado para a venda da carne, ou mesmo em algumas regiões talvez venda da ave viva ao final do ciclo de produção, aí a Embrapa 51 realmente pode ser uma opção interessante. Mas pensando exclusivamente na produção de ovos, hoje nós temos opções mais vantajosas. E é aí que está também a importância de eu trazer esse relato para vocês. Eu vejo muitos criadores falarem da Embrapa 51 e indicarem e tudo mais, mas nós precisamos sempre trabalhar com a comparação entre a Embrapa 51 com outras linhagens e aí sim avaliar dentro do teu sistema, do teu manejo, enfim, se ela é a melhor opção ou se não. Nós já trouxemos um vídeo aqui no canal do YouTube falando sobre qual a melhor linhagem para o sistema de produção de ovos em sistema caipira. Eu vou deixar esse vídeo recomendado aqui no final da Embrapa para vocês darem uma assistida, compensa bastante. Uma outra informação muito importante sobre a Embrapa 51 é que existe muita falsificação de Embrapa 51. Primeiro de tudo, você nunca vai conseguir comprar ovos de Embrapa 51. Por quê? Porque quem tem o núcleo de reprodução desses animais é a Embrapa e são alguns criadores específicos licenciados pela própria Embrapa. Então, quem que não tem licença da Embrapa, e você vai descobrir quem tem entrando no site da Embrapa, quem não tem licença e vende ovos de Embrapa 51, provavelmente está adulterando, né? Ou ele faz um cruzamento lá entre Plymouth e Road e diz que é Embrapa, ou ainda assim, outro tipo de coisa. Então, não é a linhagem pura, tá certo? Então, fiquem de olho, existe muito golpe de vendedor de Embrapa 51. E no site, ele também te mostra quem são os revendedores autorizados. Então, quem tem essas aves para venda. Então, olha lá e fica esperto que muita gente falsifica. Por quê? Porque a Embrapa 51 é muito conhecida no Brasil. Realmente, na época que ela foi lançada, ela era uma linhagem fantástica para o propósito que ela tinha, que era de auxiliar pequenos produtores que trabalhavam exclusivamente com galinhas caipiras a ter uma ave um pouco mais produtiva, tá certo? Então, ela ficou muito conhecida, extremamente difundida e é um trabalho muito legal da Embrapa. Por que eu salientei essa questão de você trabalhar com o sistema de produção de ovos um pouquinho mais larga escala e mais comercial? Porque aí ela já não é tão efetiva. Mas, reforçando, se você tem, às vezes, ali, você quer ter 50, 100 aves, você tem um mercado para carne, é um mercado, às vezes, para consumo familiar, ela é bem interessante. Mas sempre avalie, compare linhagens entre si, converse com criadores que já tiveram a ave e que são da tua região, próximos a você, enfim, para você definir se ela funciona ou não para o teu sistema. Para finalizar o vídeo, eu acho que é um trabalho legal demais da Embrapa. Realmente, é uma linhagem que ajuda demais o produtor no que ela se propõe a fazer. Nesse sistema de consumo da família, de subsistência, enfim, é bem interessante. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí opiniões sobre a Embrapa 51. Eu deixei a minha nesse vídeo. Comentem se vocês gostaram de usar linhagens, se vocês usariam, quais os pontos positivos, negativos e melhor ainda, deixem aqui nos comentários outras raças e outras linhagens que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no vídeo, trazendo informações produtivas, um pouquinho da história, como que ela surgiu, qual a aptidão. Deixem aí nos comentários que nós vamos trazer com certeza. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Reforçando, essa é a minha opinião com base na prática que eu já vivi trabalhando. Se você tem uma opinião diferente, eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários. Se você concorda comigo, também deixa. Eu acho que o debate é muito importante. Reforçando, eu acho um trabalho muito legal de Embrapa. É legal saber que é uma linhagem desenvolvida para o Brasil. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixe o gostei no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E até a próxima. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu! Tchau! 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 Tchau!